Será que nós damos dinheiro por fora para os participantes desse reality? Que na verdade a Stephanie não bateu meta coisa nenhuma, na verdade fui eu que dei dinheiro pra ela. Se você tem essa e outras dúvidas, esse vídeo é feito pra você. Hoje, o que a TV não mostra? Ah, que festa da festa, da festa. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico. Mãe, tô aqui no Me Poupe. Não sei se isso é bom. A mãe dela tá no Japão, imagina ela, vem lá do Japão, né? Diga quando eu conheci o horário. No fuso horário contrário, não é verdade? Mas vai ver. Vai ver. Bom, você acompanhou a tragédia, que começou como tragédia, a história da Stephanie, e no final, não é que virou uma história com o final feliz? Dei a volta por cima, você viu? E a filha, e que volta. Tanto é que estamos aqui num ginásio de ginástica artística, a TV não mostrou a cambalhota que ela deu. Exatamente. Mas a gente pode fazer depois de novo aqui. Podemos, dá replay várias vezes. E eu vou mostrar meu espacate pra todo mundo. Isso se você se inscrever no canal e deixar o seu jeito. Já se inscreveu nesse canal? Se você se inscrever nesse canal, aí eu faço o espacate da Nath. É o Spacanat. Spacanat! Recado importante da Nath pra você. Esse vídeo que estamos fazendo aqui junto com a Stephanie tem o oferecimento da Enel, que aliás, era uma das metas de Stephanie, reduzir a conta de energia elétrica. 30%. 30%. Sim. Quer saber se ela conseguiu? Assiste o episódio anterior. A Enel é uma companhia de energia elétrica que abastece de luz São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Então se você tá num desses estados, já baixa o aplicativo agora, fica muito mais fácil de você acompanhar a sua conta de energia elétrica, pedir segunda via, tudo que você precisa já tá lá. Lembrando sempre, conta de luz dá pra reduzir. Veja nesse vídeo aqui várias dicas do dia a dia mesmo pra você aprender a reduzir o consumo de energia elétrica. E lá no aplicativo você também consegue cadastrar a sua conta pra receber ela por e-mail, mudar os seus dados. Deixei o link aqui embaixo pra você poder baixar o aplicativo agora. Dona Stephanie da Margarete de Ouro. Ai, que orgulho, né? Primeiro, antes de começar esse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo. Você acha que a Stephanie é fake ou que ela é real? Você acha que a gente ajudou ela a bater a meta? Ela fez mais de 100% de renda extra. Comenta aqui embaixo. É fake ou é real? É muito real, gente. É real? É real e com muito suor, muito estresse, lágrima. Sério, a Stephanie começou esse programa com 15 quilos a mais. Sério, ela chegou assim no final, sabe, largados e pelados? Stephanie perdeu 15 quilos do começo ao final do reality. Parte mais difícil até agora que a TV não mostrou. Foi controlar meus palavrões. Eu falo muito palavrão, muita gíria, então... Mas ninguém te falou que eu podia falar palavrão? É, na... E a produção? Fala pra participante. Fiquei monossilábica. Ah, meu, tá tirando, né? Pi, pi, pi. Vai ser só pi. Que é muito palavrão. Essa foi a parte mais difícil. A pessoa tinha que fazer 100 mil. Quanto você tinha que fazer renda extra? 5.800. A pessoa tinha que fazer 5.800 reais de renda extra. A parte mais difícil é falar palavrão. Não, mas isso, o programa mostrou minha dificuldade, né? Assim, mas de tudo que você me passou, eu achava que ia ser a renda extra mesmo. Os pães de mel, ali a confecção. Sim. O Edson falou que eu não tenho a menor habilidade, não tenho mesmo, então fazer uma lambança na cozinha. Tragégia, mas deu tudo certo. Quando eu comecei com a Stephanie, a Stephanie foi selecionada entre 3 mil pessoas porque ela é autônoma. Conta pras pessoas a sua maior dor como autônoma antes de começar o programa. Como é que você se sentia, assim, em relação a essa renda que um dia, um mês era de mil, no outro mês era de 5 mil e no outro mês era de nada? Não, assim, eu ficava em pânico, assim, porque, e com muito medo de, quando eu precisava comprar alguma coisa, eu ficava com receio de fazer compras parceladas, coisas do gênero, porque, de fato, é isso que você falou, eu não sei o quanto que eu vou ganhar amanhã, às vezes a gente tatua muito bem em uma semana, na próxima não tem nada e aí as contas vêm chegando, então era uma loucura total. Em relação a isso, mudou alguma coisa? Total, eu vi que dá pra eu, primeiro, eu não sabia quanto eu gastava, qual era meu custo de vida, quanto que eu ganhava, eu não sabia nada de nada, só tava ali tatuando e desperdiçando dinheiro, então eu aprendi já a administrar tudo isso, planilhas, né, aprendi a planilhar tudo bonitinho, então agora eu tenho total controle, eu sei que dia cada conta vence, qual é o valor, como eu vou fazer pra pagar. Depois de tudo isso que a gente passou nas últimas quatro semanas e um foco que eu tive com a Stephanie foi aumentar o repertório. Anota essa palavra também no seu cérebro, fiz uma tatuagem cerebral aqui na Stephanie, e ela fez uma tatuagem em mim. Pronto, Nath, nasce uma estrela, ó. Pronto, agora já estou com a minha tatuagem retocada. E a tatuagem cerebral que eu fiz na Stephanie foi pra aumentar o repertório dela principalmente, porque se você é autônomo, comenta aqui embaixo, acho que sou limitado, porque ela via que ela só podia ganhar dinheiro com tatuagem. E não só isso, só no estúdio onde ela atuava. Ela nem pensava que ela podia fazer parceria com outros estúdios, fazer em outros lugares e tal. Em relação a isso, hoje, você se sente mais dona do dinheiro que você vai fazer? Você se sente mais capaz de ter uma regularidade? Sim, total, porque assim, em épocas de inverno, por exemplo, o movimento da tatuagem dá uma caída bastante, e eu ficava lá, ansiosa, esperando o cliente da tatuagem aparecer. Mas eu descobri que, enquanto eu estou ali, eu posso fazer N outras coisas que eu vou conseguir vender, vou conseguir monetizar ali a minha arte, e o dinheiro vai entrando. Enquanto não está entrando na tatuagem, eu procuro em outro canto, e assim vai. Então, eu era muito limitada, mas muito mesmo. Conta isso, a TV não mostrou. Como é que você fez pra vender camisetas? O passo a passo mesmo. Porque as pessoas querem, tá, mas o que ela fez? Quanto ela pagou em cada camiseta? Quanto tempo levou pra desenhar? É, na verdade, assim, a base de tudo é assim, a gente pesquisar, ver, assim, camiseta de boa qualidade, material sempre de boa qualidade, entrar em contato mesmo com diversas lojas que tenham mais ou menos o segmento que você gosta de fazer e vai confeccionar, e daí sai pesquisando, levanta custo, quanto vai sair, ver quanto tempo de garantia, questão de embalagem, assinatura, tudo. Tem que fazer realmente, tem que estudar aquilo que você vai e pretende começar a fazer pra depois conseguir orquestrar isso daí. Você era uma boa vendedora já? Eu sempre tive muita habilidade, eu sou muito comunicativa, tenho bastante carisma, então tenho facilidade em vender, então acho que isso também conta. Mas pra vender a primeira camiseta foi difícil? Pra vender algo que não era habitual? Sim, exatamente, um pouco porque, assim, vem uma chuva de perguntas que eu não esperava, então eu cheguei lá e, olha, fiz essa camiseta customizada. Ah, mas pode lavar? Mas pode passar o ferro? Então tem que estar, assim, 100% preparada. E você respondeu o quê? Olha, eu vou verificar. Tem que ser sincera, né? Mas que eu falo assim, pode lavar? A pessoa lava, né? Mas aí eu fui sincera, então eu aprendi que antes de chegar até o ponto de venda, eu já tenho que estar com todas as explicações, tudo certinho, pra convencer ali o comprador a levar a camiseta com tranquilidade e segurança. Quando e onde você vendeu a sua primeira camiseta e por quanto? Vendi na loja das meninas, na Pink Wings, e a primeira camiseta elas me pagaram 80 reais. E custou quanto? Em torno de 20, 25 reais com as canetinhas ali. O material? O material. Tirando o teu tempo, que você não colocou ainda, que agora você já sabe quanto custa. Já sei quanto custa o meu tempo, Nath. Quanto custa a sua hora? 54 reais a minha hora, mas eu vou aumentar, eu vou valorizar. Isso mudou, te ajudou? Sim, ajudou muito. Antes eu não fazia, agora eu tenho um comparativo pra ver o que que rende mais, o que que eu ganho mais dinheiro, o que que compensa mais, na verdade. Se você é autônoma, autônomo e quer saber também quanto custa a sua hora, comenta aqui, Nath, me explica, que eu vou pensar se vou fazer um vídeo pra te ensinar, né? Porque eu já, nossa, me desgastei muito ensinando pra Stephanie. Mas ensina, Nath, é muito importante, vocês estudem, é muito importante isso. Agora, o que a TV não mostra mesmo, é em casa. Quero saber, você, sua sogra e Janaína, na hora do chuveiro, porque elas têm chuveiro elétrico. Falei, cara, isso aí é o maior vilão de energia elétrica da sua casa. A Enel fica com os cabelos em pé, toda vez que eu falo, chuveiro elétrico. Porque o chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da energia elétrica, elas gastavam muito dinheiro. E eu falei, ó, vamos reduzir o banho pra cinco minutos? Cinco minutos. E conta o que aconteceu. É, a gente, né, vamos reduzir o banho pra cinco minutos, só que, assim, minha sogra entrou nessa, eu também, só que a Janaína, a Janaína, manda um recado pra Janaína, Nath. Janaína, me ajuda a te ajudar, Janaína. A Janaína se recusou a tomar banho de cinco minutos. E aí, eu, como mentora, falei o quê? Desligue a chave de luz. E eu, como uma boa aluna, fiz o quê? Desliguei a chave de luz. Você desligou? Nath, Janaína voltou a falar comigo, deve ter dois dias. Você não sabia? Eu não sabia. Você desligou? Eu desliguei, ela tava no banho, eu dei uns três alertas, olha, doze minutos, treze minutos, e ela não saiu. Minha vingança, sei lá, maravilha que dá. Nath, o chuveiro queimou! É o quê? O chuveiro queimou! Queimou nada, é você que não sai desse chuveiro aí, derrubei a chave, agora se vira. Ah, mas você tá... Não, não senhora, olha a conta de luz como que tá. Ana, você tá aqui, eu vou te agredir. Eu chamo Maria da Penha pra você. Anda, sai logo. Enfim, ela voltou a trocar ideia comigo uns dois dias. Mas, gente, todo mundo tem que colaborar. Se você é como a Janaína, a Nath tem uma verdade um pouco dolorosa pra te dizer. Todo mundo é beneficiado quando a renda aumenta. Sim, sim. Todo mundo tem que participar. É. Não é verdade? Você viu o exercício das pessoas âncora e foguete, não é verdade? Sim, eu vi. Você já fez? Não, eu vou fazer. A Janaína é foguete, porque agora ela aprendeu a economizar energia elétrica. O que não vem pelo amor, vem pela dor! Fiquei muito feliz mesmo, muito orgulhosa de você. Obrigada, Nath. Algo mais que a TV não mostra, eu sou boazinha, fala pras pessoas. A Nath, na verdade, ela fica com um chicote, mas eu tô zoando, não, ela é muito boazinha, gente. A única pessoa que sentiu dor física nesse programa fui eu, com a tatuagem que a gente fez. É verdade, no final, eu que ainda provoquei a dor. Não, mas o que a TV não mostra, assim, foi basicamente isso. Tudo certo. E de agora em diante, o que você vai fazer amanhã, eu quero saber, depois que tudo acabou, se a gente voltar daqui a um ano, pra te interessar, aquelas coisas, ah, um ano depois, Stephanie. É, vamos ver como está a participante. Como que você vai estar daqui a um ano? Gente, eu vou estar uma mega investidora ali, sabe, antenada em tudo, já vou ter a minha grife bombando, você vai ver vários anúncios das minhas roupas customizadas. Sua hora vai custar quanto daqui a um ano? Olha, Nath, eu espero que, no mínimo, 100% a mais do que ela custa hoje. 100 reais por hora. Eu espero um pouco mais, 150. Mais? 150? Então, beleza. É legal que ela tava viajando, as lembra, grife e tal, lá, lá, com uma grife, tal, lá, lá, você não vai ganhar 100 reais por hora, é muito mais do que isso? É muito mais. Então vamos reduzir um pouco as expectativas, trabalhar dentro de uma linha mais razoável, da racionalidade. Certo. E colocar, tudo bem, 100%, daqui a um ano, sua hora vai estar valendo 100 reais. 100 reais. Ok. Ok. Meta dada? É meta cumprida. Muito bem. Beijo pra você. Beijo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos tatuadores, cabeleireiros e autônomos em geral, porque isso aqui pode ajudar muito. Ajuda. Manda um beijo pra Janaína, que ela ficou chateada. Beijo, amor, te amo. Eu desligo a chave, mas é pro nosso bem, tá? Culpa da Nath. Tchau, tchau.